A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Nós estamos aqui na localidade do Butiá, interior do município de Tapes, onde os moradores estão há mais de uma semana sem água. Recentemente a prefeitura trocou esse motor, mas hoje, terça-feira, 24 de novembro de 2015, os moradores continuam sem água. E o detalhe, a casa dos moradores fica do lado da caixa d'água. Duas semanas quase que a gente está sem água, veio dois, três dias, acabou de novo. Aí ontem a gente constatou irregularidade ali, né? Que foi colocada uma mangueira para o vizinho do lado, foi cortado, está ali o registro novinho que colocaram, impedindo que os demais fiquem sem água, sendo que ninguém tem o direito de fazer isso. A gente viu que teve um senhor aqui do lado que veio e mexeu ali. tampou, tapou ele assim, colocou aquela madeira do lado, para esconder ele assim, que tem o registro para os demais moradores, garanto não vê, né? Cerca de 100 famílias moram na localidade do Butiá. E recentemente a prefeitura fez a troca do motor. Mas essa é a segunda vez em menos de um mês, porque há pouco mais de 15 dias, um outro motor que estava no lugar queimou. O motor reserva também estava estragado e não houve por uma semana o abastecimento de água. A estrutura é precária, como a gente pode ver. A situação é tão precária que os moradores precisam pegar água desse ponto para poder tomar banho. Como é que tu faz para tirar água daqui? Eu botava uma bomba com uma mangueira ali dentro e puxava umas extensões e ligava na bomba. Aí subia água para a caixa. E tu sabe de onde vem essa água? Vem de lá do açude que tem ali, de uma chaca ali. Vem escorrendo de lá. É a mesma água que a minha acunhada pega para lavar a roupa e lavar a louça. Essa aqui é a água que eu tomo, que eu pego para fazer comida daí. Da onde vem essa água? Vem do caminhão, mas a água suja mesmo eu pego ali do valo. Essa água é aquela que vem pelo caminhão? É, do caminhão vivo. A bomba da água fica naquele ponto lá. Toda a tubulação passa por aqui até chegar nessa caixa de água improvisada pelos moradores. Tem criação de galinha, tem pato, ganso e o mangueirão dos porcos. E como é que a senhora tira a água daqui? É com uma bomba e as mangueiras. Ali é água para tomar banho, é água para lavar a louça, água para lavar a roupa. Bom, basta dizer que os uniformes das crianças do colégio ficam amarelos, né? Eu fico totalmente amarelo. E essa estrada aqui é a estrada do antigo lixão? Do antigo lixão. Essa aqui é a água que vem para lavar a louça, para tomar banho, para lavar a roupa. E só pego do caminhão para cozinhar e para beber. Olha a cor que já sai a água da mangueira. A água já sai assim. Nossa reportagem procurou o prefeito Silvio Rafael, que até o fechamento dessa edição não se manifestou sobre o assunto.